Hoje vou tentar fazer um vídeo diferente de tudo que já postamos aqui no canal Bora Voar. Estou aqui no Morro de Alphaville, num sabadão lindo de sol, sem nenhuma nuvem no céu. Vou fazer meu primeiro voo FPV estilo Vanzan. E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Marco Cruz, o Marcão. E junto com o Ranieri Leite, o Rani, criamos o canal Bora Voar. Hoje vou tentar fazer um vídeo diferente de tudo que já postamos aqui no canal Bora Voar. Estou aqui no Morro de Alphaville, num sabadão lindo de sol, sem nenhuma nuvem no céu. Vou fazer meu primeiro voo FPV estilo Vanzan. É, a gente vê o mestre fazer imagens lindas, absurdamente perfeitas, tomadas incríveis. Ele chega bem pertinho das coisas e a gente pensa, ah, é fácil, né? Tá. Confesso que estou com muito frio na barriga. As mãos estão suando horrores. O rádio está até escorregando das mãos aqui. Mas já que decidi tentar, vamos em frente. Tem mais uma coisa. Tem um cara fera dos drones sentado aqui do meu lado, olhando tudo de perto e me guiando. Se não, eu posso até me perder por aqui, né? Vanzan. Isso mesmo. O mestre está sentado do meu lado nesse exato momento. Ah, assim fica fácil, né, Marcão? Fica nada. Agora, mais do que nunca, tudo tem que sair perfeito. Ou pelo menos perto disso. O desafio fica maior ainda quando você está com o mago dos drones e do FPV observando cada movimento seu. É difícil, viu? Mas vamos lá. Vamos tentar subir e chegar o mais próximo possível aqui do solo, tá? Claro, sempre pensando na segurança do drone, tá? Eu estou voando com o Phantom 4 Advanced, tá? Olha lá em cima. Já começou? Olha as coisas. Olha aí. Um urubu. O urubu passou aqui em cima da gente. Vocês viram? Olha lá. No lado esquerdo do vídeo, tem mais um monte de pássaro ali. Acho que é urubu, né? É. Só pode ser andando de um bando assim. Só pode ser urubu. Enfim, vamos subir. Vamos tentar seguir por esse caminhozinho aqui. Parece ser uma trilhazinha ou alguma coisa fácil das pessoas subirem. Pessoal, muita gente já deve conhecer aqui o Morro de Alphaville. Ele não é de agora que se voa aqui de drone, de helicóptero, de racer, né? Eu, vou falar para vocês sinceramente, é a segunda vez que eu estou subindo esse morro aqui, mas a primeira em FPV, tá? O primeiro vídeo que nós fizemos, inclusive nós postamos aqui no canal Bora Voar, nós sobrevoamos aqui esse morro, mas bem acima, né? Fazendo um FPVzinho assim, chegando pertinho das árvores. Além de ser o meu primeiro voo nessa magnitude, é a primeira vez que eu estou voando aqui nesse morro, tá? Então isso pode ser que eu me perca um pouquinho e tudo mais. Mas por isso mesmo, eu vou contar com a ajuda do nosso mestre que está sentado do meu lado aqui e que já conhece, pelo menos, essa área bem mais do que qualquer outra pessoa, né? Então vamos subir aqui. Vamos ver. Começar a subir. Eu quero chegar na realidade. Eu até falei para o mestre, eu quero chegar na realidade atrás desse morro. Eu quero descobrir o que tem atrás dele, tá? Muita gente já sabe, de novo, falando. Muita gente já sabe o que tem atrás desse morro, mas eu não. Então eu não quero, eu quero ser surpreendido por aquilo que tiver atrás desse morro. Tá? Vamos chegando pertinho dessas árvores aqui. Eu vou ficar, baixar um pouquinho mais o drone aqui. Com muito cuidado, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Deixa eu ver se está tendo paz. Estou indo. Isso, vamos devagarzinho. Nossa, tem uma valetona aqui, né? Nossa, passou um bicho agora aqui, vocês viram? Ou um bicho, ou um passarinho, alguma coisa passou por aqui. Deixa eu seguir aqui pelo lado esquerdo aqui. Vou tentar passar no meio dessas árvores. Galera, isso pode parecer nada, né? Mas olha como eu estou baixo. Olha a sombra do drone aqui, ó. Olha aqui. Embaixo do vídeo aqui. O drone está passando bem baixinho aqui. E está ventando bastante aqui, viu gente? Está ventando bastante. Vocês podem olhar o movimento dos galhos aí, tá? Está com um movimento forte. Eu sei que eu estou brigando um pouquinho com o drone, tá? Mas ele está baixinho, ó. Estão vendo a sombra dele ali? Vamos continuar aqui nessa subidinha. Deixa eu prestar um pouquinho mais de atenção aqui. Eu estou falando com vocês e não estou prestando atenção aqui no que eu estou fazendo, na realidade. Deixa eu continuar seguindo essa trilhazinha aqui por cima. Nossa, deu uma falha de sinal absurda agora. Nossa, gente, eu não estou enxergando mais nada. Não, espera aí. Está voltando. Estou subindo, estou subindo e está voltando. Ai, voltou. Voltou o sinal. Já, de vez em quando dá umas falhas de sinal meio loucas aqui. Mas, enfim, nós temos uns montes aqui, né? Nessa montanha, nesse morro. Tem uns montes. O que é isso? É cupinzeiro? O que é isso? A gente precisa pesquisar para saber o que é isso depois. Se alguém souber, pode me falar aí, tá? Se é cupinzeiro, se isso daí é alguma coisa que a própria natureza faz. Eu só sei que está cheio disso aqui, hein? Está bem cheio. Olha só, gente. Tem uma cerca aqui. Tem uma cerquinha aqui. O que é isso, hein? Uma fazenda? Né? Não sei o que é isso. Deve ser uma fazendinha, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver. Vamos chegar um pouquinho mais perto para ver. Vamos acudar com os arames, né? Que geralmente, quando tem essas estacas assim, tem arames em volta, né? Ou pelo menos segurando elas, né? Gente, o que é aquilo ali, hein? Ali na frente, hein? Nossa, são vaquinhas. É isso? Olha, tem vaquinhas ali. E vaquinhas e bois. Vamos ver. Vamos ver de perto. O que é isso? Olha, gente. O que é isso aqui? É uma fazendinha. Deve ser, né, gente? Olha que legal. Vamos chegar perto desses bichinhos. Vamos ver o que eles vão fazer com a gente. Vamos ver qual vai ser a reação deles, né? Deixa eu ver. Deixa eu chegar pertinho aqui. Deixa eu tomar cuidado. Para não bater nessas árvores aqui. Nossa senhora. Olha para baixo, ó. Tem mais um barrancão aqui. Vamos descer? Não, não vou descer não. Depois eu posso perder o sinal. O sinal já não está muito bom aqui. Já está dando umas falhas absurdas aqui. Se eu desço, pode ser que eu bata, né? Já não tenho muita prática em FPV, né? Ainda abusar logo na primeira vez. Vai ser PT na certa, né? Vou chegar pertinho desses boizinhos. Essas vaquinhas. O que tem boi e vaca? Dá para ver por aqui. Não sei. Não sei se eu chegar perto. Mas eu estou com um pouquinho de receio de chegar perto. Um já olhou para a gente aqui, ó. Um já está olhando para a gente. Tem um outro aqui do meio aqui olhando para a gente. fixo olhar para a gente. Está olhando para o drone, ó. Olha. Acho que tem uma galinha ali também, ó. Uma galinhazinha ali. É isso? Ou não? Não é galinha. Tem algum pássaro indo no meio dos bois ali, ó. Não sei. O que é isso? O que é aquilo? Não. Galinha não é, não. Nossa senhora, ó. Ó. O boizinho ali ficou bravo, hein? Ó. Olhando para a gente, ó. O boizinho olhando para a gente. Mais um. Virou as de costas para olhar para a gente. Olha lá, ó. Olha. Que engraçado isso, gente. Vamos tentar subir um pouquinho mais aqui. Vamos passar mais pertinho dessas árvores aqui. Mais no meio, sem abusar muito. Tá bom, tá bom, tá bom. O mestre já me deu um toque. Marcão, você está descendo muito. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Vamos subir um pouquinho. Isso. Nossa, gente. Isso aqui é uma emoção. Se eu soubesse que isso era tão fantástico, eu já teria tentado começar isso há muito tempo atrás. Gente, isso é muito bom. Isso é muito gostoso de fazer, gente. Olha. O mestre sempre recomendava nos vídeos dele. Compre um dronezinho. Brinquem um pouquinho. Olha. Ele tem muita razão. É mais uma pessoa falando a mesma coisa. Compre um dronezinho. Faz parcela. Mas faz um FPVzinho. Vai em algum lugar assim bonito, aberto. Que nem esse. Nossa Senhora. Olha só. Olha a vista que nós temos aqui de Alphaville, gente. Que legal. Gente, nós estamos em cima. Bem em cima do murro. Do outro lado. E onde é daqui onde eu estou, a gente não consegue enxergar. O que é isso aqui, gente? É no chão, hein? O que é isso? Uma fogueira? Não sei. Deixa eu só ver se não tem gente aqui em volta. Olha a sombra do drone aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui em volta, né? Que altura que eu estou no drone aqui. Eu acho que qualquer pessoa pega com a mão, né? Se alguém correr um risco de perder o drone aqui, não vai ser brincadeira não. De repente eu não perco o drone na subida e acabo perdendo de chegar muito perto de alguém aqui. Até por questões de segurança também, né? Bom, acho que não tem ninguém. Mais uma voltinha. Mais uma confirmada. Não tem ninguém mesmo. Bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos olhar isso aqui de perto. Isso aqui parece... Não sei se é fogueira. Tem uma ali. Mais uma aqui. Tem um copo, acho que, jogado ali no chão. O que é isso aqui? Uma fogueira. O que é isso? Deixa eu tentar chegar mais de perto. Despacho de Macumba. O que é isso? Não, não é Despacho de Macumba isso daqui, não. Só que acho que foi uma fogueira, né? Que fizeram aqui, não sei. E aí tentaram apagar com essas garrafas de água. E jogaram aí, né? Você vai saber. Vamos olhar de novo aqui. Olha que vista linda que está na cidade. Não, olha aqui em cima, gente. Eu vou subir um pouquinho mais aqui. Porque o sinal está dando muita perda. Assim, eu estou perdendo muito o sinal. Está falhando muito. Olha ali o pico lá no fundo. Olha, olha. Que pico é aquele ali? Será que é o pico do Jaraguá? É isso? Nossa, gente. É aqui. Eu não conheço muito por aqui, né? Mas eu acho que é o pico do Jaraguá, sim. Vamos um pouquinho mais para cá. Nossa, gente. Que coisa linda, gente. Que visão. Gente do céu. Gente, a gente está dentro do drone. Estou dentro do drone. Opa, deu uma ventania aqui. Vocês viram? Vocês sentiram isso? Foi um ventinho que deu aqui, viu? Nossa. Tentei segurar o drone e perdi o sinal de novo, né? Estou perdendo muito o sinal, gente. Eu vou tentar voltar daqui. Eu acho que se eu insistir muito aqui, pode ser que eu perca o drone, né? E como a gente está muito alto, né? Nesse morro aqui, em relação a onde nós estamos, pode ser que eu perca o sinal, né? Eu perco o drone, na realidade. O sinal eu já perdi faz tempo, né? Ó, está dando uma travada nas telas absurda. Vou tentar mexer um pouquinho aqui para tentar recuperar o vídeo, o sinal de vídeo, né? Bom, subir um pouquinho mais, subir um pouquinho mais. Ele está voltando devagar, mas está voltando. Nossa senhora, gente do céu. Ó, agora eu estou vendo de novo. Tomei de novo o sinal de vídeo aqui agora. É, vamos tentar voltar, gente. Voltar devagarzinho. E curtir um pouquinho mais esse passeio. Esse passeio realmente está... Nossa senhora, olha que imagem linda. Gente do céu. Está me dando até... Estou até relaxando agora, sabe? Estou tendo uma visão absurdamente linda de dentro desse drone, gente. Olha, eu espero que vocês realmente curtam essa visão, porque olha, está fantástico. Tá? Na tela já deve estar legal. Agora, eu vendo daqui... Nossa senhora, gente. É fenomenal. É inexplicável a sensação disso, tá? Vamos voltar? Só que eu estou vendo que tem fumaça ali, né? Será que é muito arriscado eu chegar perto dessa fumaça aí? Deve ser fogo, né? Ou incêndio, alguma coisa. Será que é isso? Ó, mais um pássaro voando ali. Deixa eu aproveitar enquanto eu estou descendo aqui. Deixa eu ver se dá para me descer, se eu não estou perto de nenhuma árvore. Eu não tenho ainda noção dessas coisas, né? Deixa eu dar uma descidinha mais perto aqui. Pô, gente, acho que não está tão ruim, né? Primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de voo, sabe? Eu já estou começando a ficar menos preocupado e mais confiante. Claro, né? De novo, eu estou com o mestre do meu lado, né? Assim vai ficar muito mais tranquilo, né? Deixa eu chegar perto. Deixa eu perguntar para ele se tem algum problema aqui. É, o mestre me falou que é só não chegar muito, muito perto, mas eu quero dar uma arriscadinha, cara. Eu quero chegar um pouquinho mais pertinho daqui, só para ver como é que é, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Será que isso aqui é um incêndio? Alguém pôs fogo nisso? Ou isso aqui é... Nossa, gente. Não dá para entender o que é isso, viu, gente? Não sei se é um mar... Ah, não. É fogo no mato isso, gente. Ah, não. Está pegando fogo no mato. Sabe o que é isso? Está chovendo pouco, né? Em São Paulo, né? Ficou aquela semaninha aí chovendo, mas foi só garoa, né? É só tempinho melado, mas chuva mesmo não deu, né? E como o tempo está muito seco, eu acho que qualquer bituquinha de cigarro, ou até o próprio sol mesmo, né? De repente uma lentezinha jogada ali, alguma coisa faz pegar fogo, né? Olha, está pegando fogo mesmo ali no mato. Dá para ver o fogo daí? Não. Dá, né? Vou chegar um pouquinho mais perto para tentar ver. Mas olha lá. É fogo mesmo, gente. Olha lá. E é bastante fogo, viu? Porque nós estamos alto aqui e está dando para ver as chamas, né? Né? Isso daí com certeza não foi provocado, não. Mas é pouco, né? Pelo que está dando para perceber, daqui a pouco ele apaga. Tomara, né? Bom, vamos voltar agora, né? Deixa eu dar uma viradinha, dar mais uma vista aqui da cidade de Barueri, né? Olha só. Como é linda essa cidade, gente. Olha só. E o céu está limpo, né? Está bem claro, né? Está bem limpo. Está dando para ver tudo. Graças a Deus não tem nenhuma poluição aqui. Está dando tudo certinho. Não estou tendo mais sinal de vídeo cortado agora, pelo menos nesse momento, né? Então, vamos voltar agora. Ainda estou com 40% de bateria ainda. Acho que dá para voltar bem tranquilo. Vamos voltar apreciando um pouquinho mais essas imagens lindas que eu estou vendo por aqui. E a gente, desculpa, inclusive a forma de eu estar narrando, tá? É que assim, eu estou narrando para vocês meio que ao vivo. Narrando, grafando ao mesmo tempo. E assim, é indescritível a sensação. E às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? A gente até meio que se perde entre falar e controlar todo o drone por aqui, né? Mas enfim, vamos descendo. Agora já estamos voltando. Já estou começando a ficar bem mais tranquilo, né? Deixa eu ver isso aqui. Devem ser, deve ser algumas fábricas, né? Isso aqui, né? Fábrica de alguma coisa. São escritórios. Eu só sei que é cheio de placas, né? De captação de raios solares, né? Para geração de energia elétrica, né? É isso, né? É isso mesmo. Vamos descer por aqui. Estamos em Alphaville. Olha só, gente. Olha o tamanho daquele ali, ó. É grande aquele, hein? Aquela fábrica é grande, hein? Gente do céu, o que é aquilo, hein? Deixa eu ver um pouquinho mais perto para tentar saber o que é aquilo ali. Eu, pelo menos, não sei, né? As pessoas que estão acostumadas a vir aqui devem saber o que é isso. Mas eu realmente não sei. Deixa eu dar mais uma aproximada por aqui. Olhar de novo. Gente do céu. Está dando para ver até o fim, olha. Está dando muito perfeito agora a imagem. Não tem poluição no céu de São Paulo? Então, está tudo... O céu está bem limpinho, está tudo bem clarinho. Está dando para ver uma imagem maravilhosa. Olha que fotografia, gente. Olha só. A cidade ali no fundo e o morro aqui. Olha que foto, gente. Olha que imagem, gente. Que imagem. Gente, é uma emoção realmente muito grande. Olha, eu só tenho a agradecer realmente a todas as pessoas que colaboram com a gente, que incentivam a gente, que ajudam a gente. Eu estou realmente bem, bem feliz de poder estar fazendo esse tipo de voo com essa tranquilidade que eu estou agora, né? Porque no começo eu estava bem nervoso, né? Mas depois desses minutos aqui, eu estou bem mais tranquilo. Ainda mais que eu já estou vendo que eu estou chegando, né? Dá uma insegurança de perder o bichinho, né? Dá, né? Mas enfim. Vamos nos aproximando já de onde a gente está. Aqui, aqui. É legal também a gente ver as corridinhas de... Corridinhas não, né? O pessoal de Racer treinando, né? É bem legal a gente vir assistir também, tá? E tem uma integração, né? Entre o pessoal de Racer e o pessoal do DJI, né? Eu acho bem legal esse tipo de integração. Eu acho que a gente tem que estar sempre juntos. Todo mundo tem que ser unido. Todo mundo amigo. E essa é a nossa mensagem. É a mensagem do Bora Voar. Eu acho que o Bora Voar veio pra... Espero eu que pra ficar. E espero eu que pra unir toda a família dos droneiros, né? De todas as classes de drone, tá? Enfim, vamos descer aqui. Ó, tá lá o Pardal. Com nossos lanches maravilhosos, né? Não dá pra vir pra cá sem comer um lanchinho do Pardal, não, viu, gente? Olha, altamente recomendável, viu? Não tem ninguém que faça um lanche igual ao dele. Olha, e hoje não tá tão cheio aqui, não, hein? Tá friozinho, né? Então não tá tão cheio, não. Mas olha, já tá dando pra ver a gente ali, ó. Olha lá. O Pardal ali no fundo. Eu tô aqui sentado. Tá? Olha quem tá do meu lado, gente. Olha quem tá do meu lado, só me observando. Tá dando pra ver aí, ó? Em pé é o Ari. É o Ari, um amigão nosso daqui. E olha do meu lado, gente. Vanzan, gente. Que fantástico! Galera, valeu por estar com a gente. Valeu. Dá um curtirzinho no nosso vídeo. E até a próxima. Beijo! Tchau, tchau. Obrigado.